E estão abertas as inscrições para as aulas gratuitas de canoa havaiana em Arraial do Cabo. A medalhista pan-americana Lena Ribeiro é uma das professoras. O repórter Vinícius Pereira tem as informações. Vamos acompanhar. Kécia, podem se inscrever crianças e jovens com idade entre 10 e 16 anos. Os interessados devem procurar a diretoria de esportes do município, que fica no Estádio Barcelão. Só pode participar quem estiver matriculado e frequentando a escola. O responsável precisa apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de residência, além da cópia de um documento da criança ou adolescente. E olha que bacana, os professores são os atletas Américo Júnior e Lena Ribeiro, medalha de ouro no stand-up paddle nos Jogos Pan-Americanos em 2019, no Peru. Esse é um projeto oferecido pela Prefeitura de Arraial do Cabo e será realizado às terças e quintas aqui na Praia dos Anjos, de 8h30 a 9h30 da manhã. As vagas são limitadas. Vinícius Pereira, de Arraial do Cabo, para o Multiplix Notícias Noite. É, e como o Vinícius falou, as vagas são limitadas, então é bom correr para se inscrever.